Governo Lula divulgou os gastos do cartão corporativo usado pelo ex-presidente nos últimos quatro anos. Despesas, no total, somam R$ 27,6 milhões. A maioria delas foi com hospedagem, mais de R$ 13 milhões. Só em um hotel no Guarujá, no litoral de São Paulo, a presidência gastou quase R$ 1,5 milhão nos últimos quatro anos de governo. Os gastos com a alimentação e supermercados superaram os R$ 10 milhões. Um deles que chamou a atenção foi feito em um restaurante de Boa Vista, em Roraima, o Sabor de Casa, R$ 109 mil. A nota fiscal é de 26 de outubro de 2021. E a dona do estabelecimento, que vende marmita a R$ 20, alegou que forneceu centenas de refeições para um quartel. Foram, ao todo, 659 marmitas e 2.964 lanches. Vai demandar bastante apuração. Vamos seguir ainda com mais... Eu pensei que era bastante trabalho, durante muitas horas ininterruptas, para conseguir produzir 659 marmitas, 2.964 lanches em um dia, em 24 horas. Eu quero botar a padaria Abraão aí para entrar nessa concorrência, né? Ah, é, a Belém tem experiência nisso, Belém. Não tem como, né? Difícil, né? Um estabelecimento de pequeno porte. Pequeno porte, pois é, né? E aqui a gente trabalha bastante. O pessoal aí acorda às 5 da manhã, abre o estabelecimento, fecha às 10 da noite, mas difícil, né? Para produzir isso, 659 marmitas. Muito difícil. Muito difícil. Também teve outras coisas. Sim, porque você tem que estar preparado, né? Esse estoque, tudo. É difícil. Teve mais, viu? Numa lanchonete de São Paulo, o gasto passou de 620 mil reais nos últimos quatro anos. Em cinco sorveterias de Brasília, foram 8.600 reais. Os 27 milhões de reais gastos equivalem a 65% do total de informações que estavam sob sigilo pela Secretaria da Presidência. Ou seja, ainda há despesas que não constam aí da lista que foi tornada pública. Se somados outros órgãos relacionados à presidência, como, por exemplo, o Gabinete de Segurança Institucional, os gastos ultrapassam 75 milhões de reais. É bom que se diga. Essa é uma fiscalização que precisa ser permanente, independentemente do governo de turno e dos partidos que estão no poder. É o nosso dinheiro que está sendo usado para isso. É dinheiro público. Então, a gente precisa saber para onde vai e por quê. E fica esquisito quando a gente abre essas informações e começa a mexer e começa a investigar, apurar direitinho o que aconteceu com o nosso dinheiro, repito. Segundo o ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, os dados só foram revelados porque o mandato de Bolsonaro acabou. Está na linha 6, aqui, aberta a linha 6, né? A gente está só com a imagem e está sem o som. Então, vamos tentar começar de novo aqui. A gente está vendo a Paulo Pimenta. Agora sim. Vai, Paulo Pimenta. A lei de acesso à informação diz que estas informações permanecem em sigilo durante o mandato. A partir do momento que o mandato concluiu, não existe mais nenhuma vendação legal, não existe mais nenhum risco para o presidente e os seus familiares, até porque ele não é mais presidente. Em férias, em dias de férias, folgas autoconcedidas ou feriados prolongados, Jair Bolsonaro gastou pelo menos R$ 4,7 milhões do cartão corporativo. As despesas incluem temporadas nos litorais de São Paulo, de Santa Catarina e Bahia, idas a jogos de futebol, motociatas, cavalgadas e outras atividades. Os gastos foram publicados em resposta a um pedido feito pela agência Fiquem Sabendo por meio da Lei de Acesso à Informação.